Um dia ela saiu de casa deixando a família e seu lindo lar Inutida pensando que a vida assim, desse jeito, iria mudar Hoje ela vive sofrendo e se maldizendo de tudo que fez Tão linda, tão jovem menina que a felicidade acabou de uma vez Eu sinto pena de viver fora da sociedade Sei que ela sente saudade das colunas sociais Eu sinto pena de viver fora da sociedade Sei que ela sente saudade das colunas sociais A vitrola toca uma canção e ela chorando recorda o passado Um tempo que era divina, curtindo os amigos e seu namorado Tanta coisa se faz sem pensar, ela não foi a primeira a errar Isso vem do começo do mundo O destino não tem forma, não tem cor É demais a sua dor Seu desgosto é profundo Eu sinto pena de viver fora da sociedade Sei que ela sente saudade das colunas sociais Eu sinto pena de viver fora da sociedade Sei que ela sente saudade das colunas sociais Eu sinto pena de viver fora da sociedade Eu sinto pena de viver fora da sociedade Sei que ela sente saudade das colunas sociais Eu sinto pena de viver fora da sociedade Eu sinto pena de viver fora da sociedade Sei que ela sente saudade das colunas sociais Eu sinto pena de viver fora da sociedade